Eu nem acredito que vou jogar isto... Passa na G2way, tens o meu código na descrição, tudo na descrição, uauuuu! Boas, pessoal, daqui é até a Gostumezinho, pessoal, e hoje temos aqui o que é meu? Minecraft! Ya, malta, damos de volta ao meu Minecraft, olhem aqui a minha skin, Nossa Senhora, há quanto tempo é que vocês já não viam isso? É verdade, pessoal, eu tenho que ser sincero convosco, antes de jogar eu tenho que admitir uma coisa muito importante. E eu praticamente não jogo mesmo nada agora, tipo de jogos, normalmente não tenho vindo muito ao PC, não tenho estado assim, tão ligado aos jogos ultimamente. Primeiro que queria tentar trazer um pouco mais, mas, se vocês gostam dos jogos e se querem que eu traga, ou pelo menos tento sempre trazer, pelo menos uma vez por semana, uma gameplay, neste vídeo, pessoal, o vosso apoio vai ser importante, por isso eu quero que vocês façam duas coisas. Primeiro de tudo, vamos tentar bater os 20 mil likes neste vídeo, ou seja, no vídeo de jogos, 20 mil likes era muito bom, e sem dúvida que isso ia demonstrar que vocês realmente querem jogos. E segundo, se vocês querem mais jogos aqui no canal, mais gameplays, eu quero que vocês escrevam aí nos comentários a hashtag Eu Quero Jogos. Se tiver tipo bueda comentários com essa hashtag e 20 mil likes, eu prometo pessoal que vou me esforçar e tentar trazer ali umas gameplays fixe. Mas tenho que admitir que o Minecraft bateu-me saudades, bateu-me saudades. Skywars, olhem aqui, estamos no lobby do Cubecraft, Skywars, vocês sabem, Skywars, Tiagos, Rei de Céus, vocês sabem que aqui o maninho é Tiagos, Rei de Céus, sempre será. Quem for novo no canal, não se esqueça de subscrever pessoal, subscrevam aí embaixo, já sabem que aqui embaixo, subscrevam aí o canal, ativam o sininho para receber todas as notificações, deixem mesmo o vosso meio, likezão aí para o chat. E agora, vamos buscar-nos aqui em Minecraft e vamos ver como é que nós estamos em Skywars, vamos ver sinceramente, vamos ver se isto está bom ou se a skill já foi. Mas eu acho que a gente consegue ganhar, pelo menos, a gente vai conseguir ganhar, a gente vai jogar até que conseguimos ganhar. Vamos a isso pessoal, vou meter todas as partidas e vamos ver quantas partidas após tanto tempo sem jogar eu preciso para ganhar. Vamos lá pá, a jogar Minecraft. Não acredito mano, eu nem acredito que estou a jogar Minecraft, eu juro que não acredito que estou a jogar Minecraft. Bem, vamos lá, primeiro mapa, mapa temples azuis, eu estou um bocadinho aferrujado, não é que isto? Sem jogar a mesa mano, eu não jogo Minecraft desde o último vídeo de Minecraft que eu fiz, agora pensem. Olha, olha, olha este, olha este. Ai ai. Ninguém viu, ninguém viu. Olha lá, segundo mapa, mapa flowers, é um mapa um bocado grande, não é? Mas, vamos ver como é que corre, aquele failzito ali em primeiro, ninguém viu. Ninguém viu aquilo. Vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, matar saudades aqui dos Minecraft. Olha, ganhando a espada já, sim senhor. Bora. Calma, não tenho mais um sexo aqui dentro. Eu estou muito lento comparado a antigamente pessoal, comparado a antigamente eu estou mesmo lento, meu. Já raspa o meio, estava ali um gajo com um chestplate de imã. Tem um gajo atrás de mim. Ah não. Onde o bolão? Tem outro atrás acho eu. Tal, este já foi. Não tenho outro atrás nada, já matámos, primeiro kill. Tem maçã dourada, tem maçã dourada, filha da maçã dourada. Mano, vai começar a porcaria das maçã douradas. As maçã douradas são tão OP que vocês comem aquilo. Impossível a morrer durante uns segundos. Enfim, enfim. Estamos a evoluir pessoal, estamos a evoluir. No primeiro Skywars caímos, foi um fail. O segundo, já matámos um gajo. Ou seja, vamos ver? Já está aqui, a ferrugem está a desaparecer. Já se vai começando aqui, a skill a voltar. E que mapa que eu me vim meter, mo. Ou seja, o mapa bônus. Malta, para quem não sabe, este mapa é um dos mapas em que há mais PVP. Porque as ilhas são todas muito próximas umas das outras. E é 24 players. Ou seja, nossa senhora, nunca é que eu me vim meter. Vamos lá Tiago, dá-lhe. E depois, olha para isto. Isto está a saltar sozinho, eu não percebo isto. Eu já não jogo Minecraft há tanto tempo que eu já não sei a capa deite são estes. Ok, temos este manel a querer... Se for aqui, manda-me uma bola de neve. Oh mano, está-me a dar raiva, está-me a dar... Ai Jesus, meu Deus do céu. Eu não acredito, uma bola de neve. Espera aí, malta, eu tenho que ir ganhar, eu tenho que ir ganhar a motivação. Tego aos reis de céus, tego aos reis de céus. Pessoal, vamos cá para quem não vai me vizinho Skywars. Já sabem, elas vão ter 5 mil likes. Vê lá, um vídeo Skywars, era só vitórias. Vamos a isso, carasso. Vamos... Rei dos céus, moço. Tem-me babo todo, mano. Rei dos céus. Que mapa é este, moço? Está fixe? Chegando a mapa. Campo de futebol. Está boeta bacana, boeta bacana. Vamos lá Tiago, tu és capaz. Anda lá, anda lá Tiagoinho. Bora, meu puto. Isto. Está no asso. Vamos já para este gajo. Vamos já para cima dele. Já foste, velhote. Anda cá. Isto, já foste. Vamos já para o próximo. Não para, não para. Non-stop, non-stop. Rushi, rushi. E que é moço? E que é moço? Moço! 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 Puxa foste! Moço! Moço! Veio aqui uma maçã. Eu nunca encontro maçãs douradas. É incrível. Os outros todos maçãs douradas. Cagoski. Não, não. Olha este manel. Este manel. Tem maçã dourada. Tem maçã dourada. O gajo tem maçã dourada. Eu estou lixado. Oh! Matei! Não estava à espera de matá-lo com maçã dourada. Ele foi que andou a ser soca. Ai, Jesus. Oi! Moço! Moço! Aquilo! Aquilo! Moço! Quero-se muito moçã. Calma, calma. Ah! Ah! Filha da... Filha da mãe. Olha o gajo. O gajo é chato, mano. Falta um. Está outro ali. Ok. Dois. É aquele e este. Tem maçã. Tem maçã. Vamos lá. E vão-me cercar. Eu não me acredito que eles vão-me cercar. Ai, Jesus, que sorte. Não, pá! Porquê é que se viram os dois a mim? Diz-me! Diz-me porquê é que se viram os dois a mim, mano! Fogo! Né, pia, mano! Eu meto lava no outro. Meto caraças. Meto setas. Meto tudo de gajos. Não vai lá abaixo. Ainda por cima viram-se os dois a mim. Que injustiça! Ai, que raiva, moço. Vamos lá. Eu vou ganhar. Calma, calma que eu vou ganhar. Isto é só... Isto é só ganhar aqui um bocado... Tirar a ferrugem aqui. Que excesso de porcaria também, mano. Pelo amor de Deus. E que, moço? E que é? Mas estás a mandar pra quem, moço? Mas estás a mandar pra quem, belote? Mas estás a mandar pra quem, moço? Tu achas a voz que eu não queria me entender. Não morre! Ah, ah, ah... Minha machadinha, ah, ah, ah... Pensava que não ia morrer também. Ololololololololol! Ai, que sorte! Até logo! Que saudades que eu tinha de dizer até logo! Olha que ele está ali a mandar setas também. Um gajo ali da direita a mandar-me setas. E que moço! E que avalhoto! Ooooooo! Até lá as redes de chel! What? What? Power! Já foste! Tenho certeza que queres uma guerra de setas comigo moço! Olhe 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 olhe! E que moço! Taos! Ai que sorte! Olha aquele caiu! Quantas setas? Treze! Taos! Só falta dois outra vez! Não eu vou ao outro mano! Que queres estar aqui muito a olhar para mim! Essa lixa! Vamos ao outro! Vamos ao outro! Vamos ver este aqui! Ui! Ele não está a reparar! Ele não está a reparar! Ou o outro! A GANHEI! 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 Esta foi dedicada a todas as minhas fases de Minecraft. Eu disse que ia ganhar. Mas eu não me contente só com a win! Não! Vamos ter que ir buscar a segunda win! Uma já está! Eu disse que isto não dá! Eu nasci para isto! Skywatch! Teagoski! Vamo lá! Mapa time! Tempo é dinheiro! Por isso vamos ganhar esta porra! Tempo é dinheiro mesmo! Por isso 10 minutos no Youtube é dinheiro logo! Vamo lá maninho! E depois de já mandar cenas ao almoço! Esquece! Tu estás lixado! Este gajo está lixado comigo! Eu juro que aquele gajo está lixado! Estou a cagar! Eu vou atrás dele! Depois do que ele me fez mano! Eu não esqueço velhote! Escusa de estar a olhar de lado agora! Metem a lava! Metem a lava no cu! Metem a lava no cu moço! Está bem! Até logo! Manda lembrança quando chegar lá em baixo velhote! Este gajo está bem equipado mano! Este gajo está muito bem equipado! Este gajo está muito bem equipado! Vamos! Já deite aquilo abaixo! Ai que sorte mano! Eu já fiquei sem setas! Olha o Tiago a jogar! Olha o Tiago! Fuck! Não! Não! Não acredito mano! Não acredito! Porquê que tinha que se virar dois ou três meses a mim? Já estava toda a gente ali mano! Enfim! Enfim! Tenho de confessar malta! Já me estava a dar saudades de jogar isto! Muito sinceramente! Jesus meu! Eu já não jogava Minecraft a Tótil! Mas a Tótil mesmo! Psss! Há pacotes! Desde o último vídeo! Eu não sei quando é que foi o último vídeo de Minecraft! Mas se vocês quiserem! Bombeiro ao meu canal! Qual foi o último vídeo de Minecraft! E vocês veem! Há muito tempo que eu não jogava! Vamos lá! Está a tocar do rush! Está a tocar do rush! Eu acho que este já é! Ih! Que bem equipado! Já fui! Eu é que já fui! Ui! Calma! Calma! Não! É sep! Ok! Sorte a minha que ele era sep! Vou virar alguém! Filha da manha! Penha uma desvantagem! Oh! Olha! Matei ainda! Ai Jesus! Ele estava numa vantagem do caraças mano! Por cima é a grande vantagem! Se é que me entendo! Ok! Este manel parece ser um easy kill! É! Querias? Eu não pegava e tu comias! Vamos ter calma com as costas! Temos um gajo nas nossas costas! Pois! Isto é que me está a preocupar! Aquele ali! E este vai dar um salto já! Tau-ish! 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 Porquê que ele não estava a dar itens? Não digas que era sub! Está destruído! Está destruído! Está destruído! Já não está destruído! Tau-ish! Tau-ish! Já foste! Já foste! Já foste! Já foste! Só falta um e eu não tenho arco! Tau-ish! 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 Só falta dois no final! Olha aqui o solzinho! De que é de... Só falta um! Agora só falta um! Está aqui à minha direita! Aqui é o moço! Aqui é o moço! Aqui é o moço! Ok! Eu vou comer maçã dourada sem ele ver! E vou por cima dele! Eu estou na ponta da ilha! Não! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Não adianta! Eu vou ganhar! Eu! Tiago alto o rei de céus! Tiago alto o rei de céus! Tiago alto o rei de céus! Já está! Já está! 4 kills! Exatamente a mesma coisa, é no mesmo mapa, é deste mapa, pessoal, ali está a segunda win, mas como não há duas em três, vamos à busca da terceira, mano. Vamos lá, caraças, a gente vai à busca da terceira win, mano, não, ainda por cima foi no mesmo mapa, com as mesmas kills, 5 kills, 12 guys e 5 kills foram minhas, não é, mano? É um sorriso de jogo. Vamos lá, caraças, aquele mapa é mesmo, welcome to the jungle. Quando não sabem a letra da música, é assim que vocês fazem, começam a dizer. Ih, que porcaria de sexos são estes, mano. Ok, vamos dar a rush aqui para a esquerda. Oh, Zé, tens um gajo atrás de ti. Ok, vou deixar eles fightar. Ya. Hello, motherfucker! Já foi. Easy kill, easy life. Ih, está quase tudo no meio, moço. Ih, é que não metes os pés no meio, estás tolo. Ih, olha que famelga. Quer dizer, não meto caraças, vamos lá para a porrada velha, pancada velha. Olha os filhos da mãe a fugir. Ih, está aqui o Manel a fazer o quê? Hello! 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 Ui, o gajo está-me a tirar tótil. Pira-te, dá-lhe. Não, não, pira-te, Tiago. Pira-te, pira-te, pira-te. E agora volta. Isso. É tipo, toca e foge. Tomas. Vamos apanhar aqui estes itens. Há aqui um gajo. E aqui outro. Só os dois que falam! Só os dois que faltam! Ai, 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 ai. Não! Come on! Não! 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 Não mesmo! Não! Olá pessoal, mapa do nether, nada mal o mapa do nether. Sim senhor, mapa do fuego, sou eu fego K. Vamo lá, caraças! Ih, que podre! Que chefe de podre! Esta porra, meu irmão! Que chefe de fracos, man! Já a rachar neste? Mano, vamos já, galera! Ele também tá a rachar! Vou passar por cima, madafoca! Olha o gajo, já tirámos cenas! Nepe! Nepe! Não, este não contou! Pessoal, este não contou! Epa, entrei num mapa que não gosto muito, mas pronto! Este mapa se porra, nem sei porque entrei aqui! O mapa até é fixe, vamos ver, tá bonito! E aqui é só que as ilhas são um bocado distintas umas das outras! É um mapa boa da grana, mas tá super bom disso, pô! Ok, tem aqui um gajo em cima, bora! Ui! Calma! Tá teu, Tiago, tá teu! Isso! Calma, domina! Domina! Tá, hoje, meu menino! Vai jogar! Ui, olha aqui um, olha aqui um no arco! Aqui é, moço! Aqui é, moço! Aqui é, moço! Aqui é, moço! Já foste! Ok, nem sei para que lado é que é! Ok, vou para este! Está ali um gajo! Este mapa é muito grande, mano! Por favor! E aqui é, bro! É vim ele, cheio de raça! Anda, moço! Tauas, uma! Duas! Três! Quatro! Aquele combo! Cinco! E! Já foste! Bye! Bye! não para Tiago não para, não para, não para bro ok, temos 3 guys ali let's fucking go olhem para isto olhem só a distancia desta ilha para aquela é muito, eu aqui se morro aqui eu assim, porque esta distancia é muito grande e que familia aqui opa, este guys tem ar eu tenho ali um também ei, não consegui meter a lava, já fui ai, matei calma, vou apenhar a lava eu estou sur, eu estou sur muita calma, falta 2 falta 2, eu não sei onde é que eles estão, isso é mau ok, ali um acertei uma seta, boa mamou damage só falta um, só falta um e é este eu tenho setas, eu tenho que aproveitar as setas malta ah, já está ganhando, já está ganhando mas não morre ah caraaaah mas não morro aqui carajo, você não morre aqui carajo, calei vamos lá porra gg, mano, 4 kills 5 kills, outra vez, não pode, que desjogue muito o que não é preciso ser, ela me está matada das pessoas que vou jogar pessoal, não preciso dizer mais nada grande a gameplay, nossa senhora, pessoal fizemos uns 10 jogos não para isso ganhamos 3, fomos nas buscas das 3 vitórias, conseguimos 3 vitórias, está agora rei de estrela está cá porra Mas o vosso apoio vai ser extremamente importante, por isso não esqueçam de destruir completamente os likes, comentar a hashtag euquerojogos e vamos a isso, bola para frente, um grande abraço a todos, espero que vocês tenham curtido a brava deste vídeo, fiquem bem, grande abraço, até logo aqui, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri